Amor Duvido que os meus desenganos Outro ser humano também já passou Eu tenho dentro do peito Um coração muito sentido Herança de amores fingidos Que o tempo jamais apagou Andei pelo mundo querendo Trocar amor por amor Orei em meu triste caminho Só encontrei espinhos em forma de flor Agora na sombra da noite Eu levo a dor que me devora E a lua ao ver meu desgosto Veja ainda rosto e também vai embora Andei pelo mundo querendo Trocar amor por amor Porém em meu triste caminho Só encontrei espinhos em forma de flor Agora na sombra da noite Eu levo a dor que me devora E a lua ao ver meu desgosto Veja ainda rosto e também vai embora E a lua ao ver meu desgosto E a lua ao ver meu desgosto Então eu sempre está chorando E o meu desgosto que eu veni e vou falaré